E aí, gente? Tudo bem com vocês? Bom, nesse clima aí de dia dos namorados, São Valentim, vamos então saber como que a gente diz namorado ou namorada em francês. Se fosse alguma outra língua, talvez fosse mais fácil, talvez fosse simplesmente a gente pegar um dicionário e pronto, tá lá a palavra, boyfriend, simples. Mas como a gente tá falando de francês, a gente sabe que a coisa vai ser um pouquinho mais complicada. Então, vamos conversar sobre todos os graus de relacionamento. Assim vai ficar um pouquinho mais fácil e a gente começa do mais fácil para o mais complicadinho. Então, o status de relacionamento mais fácil seria as pessoas que são casadas, eles são mariés, e o marido vai ser le mari, e a mulher, la femme. Por mais que se escreva com E, a gente vai dizer aberto, como se fosse a fama, tá? Certo, então, marido e mulher, facinho, é só traduzir direto. Ok, agora vamos passar para outros graus de relacionamento. Vamos supor um casal que vive junto, mas eles não são casados, né? Como que a gente vai chamar? Eles se chamam de companheiro e companheira. Então, le compagnon et la compagne. Le compagnon et la compagne. Lembrando que vai ter esse G, N, que é um pouco parecido com o nosso NH, tem o som de N. Então, compagnon, compagne. Agora, vamos pensar também um casal de uma certa idade já, eles não são assim tão jovens. Às vezes, a mulher já é separada, já teve um casamento, mas aí ela começou um novo relacionamento. Normalmente, ela não vai chamar ele de namorado direto, eles podem usar a palavra ami. E fica subentendido que a pessoa que você está visitando, ou que está saindo, né, como namorado, mas normalmente quando a pessoa já tem uma idade um pouco mais avançada, ela não vai chamar de namorado, ela chama de ami, mas esse ami tem esse peso de namorado. Principalmente quando a pessoa está tendo um relacionamento, assim, um pouco mais discreto, e aí ela vai apresentar como ami. Então, você pode usar essa palavra e vai ter o sentido de namorado, então você vai ter que pegar do contexto, né, então, Ah, você já sabe que a pessoa está vendo alguém ali, e dá para entender que a palavra ami, então, vai se referir à pessoa com que ela está saindo com o caso amoroso. E no feminino também, né, mon ami, mon ami. Lembrando que o feminino vai ter um ã no final, a gente não pronuncia esse ã, então, ami, ami, e mon para os dois, mon ami, masculin, mon ami, feminin, porque a palavra ami começa com vogal, então o possessivo vai ser sempre mon, por mais que a palavra seja feminina, mon ami. Certo. E agora, se a gente for lá para o termo padrão de namorado, uma pessoa um pouco mais jovem, vai chamar como? Namorado. Namorado a gente vai chamar de copain, copine. Le copain, o namorado, e la copine, a namorada. Tá, mas Fernanda, você falou que era complicado, por que isso é complicado? Porque a palavra copain e a palavra copine, na verdade, também podem significar amigo ou amiga. Eles usam a mesma palavra, é isso mesmo. Então, como que a gente vai diferenciar quando a gente diz copain se é namorado ou se é amigo? A gente vai diferenciar pelo possessivo que você coloca na frente. Se você falar, c'est mon copain, mon copain, então é o namorado. Provavelmente, provavelmente, ainda vai depender um pouquinho do contexto, mas se eu falo, mon copain, provavelmente vai ser o namorado. E se eu falo, un copain, un amigo, tá? Então se eu falo, je vais chez un copain, eu vou na casa de um amigo. Je vais chez un copain. Je vais chez mon copain, eu vou na casa do meu namorado. Pra copine, a mesma coisa. Une copine, ma copine. Uma amiga, une copine, ma copine. Minha namorada. Mas não tem só essa palavra, tem outras palavras também. A gente também vai ter a palavra amoureux e amoureuse. Amoureux, amoureuse, que seria o meu amado ou a minha amada. Essa também não vai ser a mais usada das palavras. O copain e copine vai ser o mais usado pra namorado e namorada. Mas algumas pessoas vão falar. Amoureux e amoureuse. Normalmente as mulheres vão usar esse termo um pouco mais do que os homens, né? Pra se referir ao namorado. C'est mon amoureux. As crianças vão usar um pouco mais. Ou os adultos se referindo a um adolescente. Por exemplo, Ah, et ton amoureuse, elle est là? Ah, e a sua namorada veio? Normalmente vai estar se referindo ao namorado de alguma outra pessoa. Mas claro, palavras dependem muito da pessoa que for usar. Então você vai ter essa palavra, você vai ter essa opção amoureux, amoureuse. As pessoas não vão usar tanto assim porque dá uma ideia um pouco mais romântica, né? O meu amado, a minha amada. Mas você pode usar também pra se referir como namorado e namorada. E além disso, a gente também pode usar a palavra amie ou a palavra copain, copine, junto com a palavra petit. Você pode dizer petit copain, petite copine ou petit ami, petit ami. Nesse caso, vai sempre significar namorado. Sempre significar namorado. Mas tem a palavra petit. Deixa um pouco mais bonitinho, né? Então fazem com que as pessoas um pouco mais jovens não usem muito. As pessoas um pouco mais velhas não usam muito. As crianças vão usar mais. Ou também, quando você coloca uma certa distância, você não conhece muito bem a pessoa. Ah, você tá petit copino. Votre petite copine. E dá uma ideia de diferença de idade também. Se tem uma pessoa um pouco mais velha, que vai falar com uma pessoa um pouco mais nova, ela pode falar da namorada da pessoa. Votre petite copine. Tá petite copine. Agora, diretamente para eu falar do meu namorado, dificilmente usaria petit copain ou petite copine. Porque ela tem essa ideia um pouco mais infantil, ou um pouco mais essa distância de idade também. Às vezes nos jornais, os jornais também podem colocar como petit copain ou petite copine, petite amie, petite amie. Mas dá também essa ideia de distância da pessoa que tá falando, da pessoa com que ela tá se referindo, namorada ou namorada. Então dá pra ver que são pessoas um pouco distantes. A gente pode usar, então, petit copine ou petite amie, petite amie. Certo? Então, pra resumir, você tem várias opções aí. Mas o que mais vai ser usado mesmo vai ser o copain, copine, com o possessivo. Mon copain, ma copine. Ou, se for pro amigo ou amiga, un copain, une copine. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, conta pra mim, manda uma mensagem, deixa um like no vídeo que eu vou ficar bem feliz. Certo, gente? Um beijão pra vocês e até a próxima, pessoal. Tchau!